Alô galera do vídeo show, eu sou Tânia Mara e eu canto a música tema do Renato e da Isabel em Páginas da Vida, se quiser. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar, eu vou te dar. E eu vim hoje aqui no Projac visitar a Viviane e o Kato nos estudos, saber o que eles estão achando da música, né? Oi, posso atrapalhar um pouquinho? Tudo bem? Oi Tânia, tudo bom? Tudo, oi. Mas eu tenho muita raiva de você, que seja o dia dela, Tadinha. Não, pra faixa é essa, né? Os recados na secretária são demais, né gente? Mas ela é bem escrita, né? É bem escrita. Tem que fazer, né? Lógico, não, mas é... Não, mas é a música, é muito legal, né? É, ele quer mudar de assunto, porque a gente tava falando pra ela. Não, a música eu acho legal, é você, eu sei que você sabe cantar a música. Você já cantou na música só? Você já cantou na música só? Não, eu incentivo. Se quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Ei, 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 ei. Sua boca vai ter tanta sede de me tomar. Você viu uma cena que a gente falou, cadê a música? Né? Que não... Não, mas mesmo gravando já vem ela na cabeça, assim. A hora que a cena fala o... Eu estou apaixonado por você e tem um silêncio, já vem... Você já escuta o que a gente sai, ele canta. Já escuta os acordes, né? Eu não sou desleal, com amiga nenhuma, grávida ou não grávida. Eu tenho uma solução. Se for um beijo forçado, amarra. Um momento, assim, único na minha carreira. Porque em 14 anos de batalha mesmo, eu comecei com 9 anos de idade. Gravei meu primeiro disco, que foi aos 17. E eu já tive uma música em novela, que foi em América, Louca Paixão. Mas não teve essa identificação com o público. Era... Ah, 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 essa louca paixão. Ah, 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 essa louca paixão. Ah, ah, no meu coração. Ai, meu Deus, olha quem está chegando ali. Posso falar uma coisa, Ana Furtado? Você estraga a trilha, a gente está falando de trilha. Eu tenho que estragar... Olha, gente, eu tenho que... Com licença, Tânia. Eu tenho que estragar esse casal. A música é ótima, mas em certos momentos, não passa por aqui. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas por estar atrapalhando o colóquio amoroso. Aqui, ó, o capítulo acabou de sair do fogo. O que é isso? Não pode falar de cima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que será que vai acontecer nesse ano do próximo capítulo? Será que a gente pode falar? Não pode. Eu posso cantar assim. Se vocês quiserem um beijo, eu posso dar. Eu acho que eu estou apaixonado. De verdade. E sei que quem vai acabar se ferrando nessa história sou eu. Que vou acabar ficando sem nenhuma das duas. Eu vou te dar... Ó, tá aqui o seu, já com dedicatória. Pra mim ele escreveu assim. Pra mim ele escreveu assim, agora vai dar briga. Peraí. O meu tá muito mais lindo que o seu. Obrigada. De nada, obrigada. Mais do que isso. Tá muito mais lindo. Mais do que lindo. Obrigada, você. Isso é ótimo. Muito bem. Um beijo de sol, vou aqui apartar a briga. Ah, agora vai dar melhor.